Bota no ar! Sérgio Alexandre Maestre era cabo da polícia militar em Poços de Caldas. Ele morreu depois de ser atropelado na avenida Venceslau Brás durante uma blitz. Dois militares motociclistas, nós das motos policiais, estavam procedendo a abordagem rotineira, né, para averiguar a situação de um cidadão suspeito, um motocicleta. A abordagem foi realizada, os motociclistas e o abordagem já estavam desembarcados, os seus veículos, né, no momento em que o militar estava consultando o prontuário do abordado, os militares e o abordado foram colhidos na via por um cidadão com o seu veículo particular. Ainda segundo a PM, o motorista disse que faz o uso de medicamentos controlados e não se lembra do que aconteceu. Ele foi submetido, né, ao exame de etnometria, mas nada de irregular foi constatado. É um senhor distinto, de 69 reais de idade, pessoa de banco, ambulador, infelizmente se traz uma incapacidade e nada de livre, a princípio, é contrato com ele. Cabo Alexandre morreu no local. Todos os recursos logísticos em termos de atendimento médico foi solicitado, duas viaturas do bombeiro, resgate, SAMU, a aeronave da polícia militar também se fez presente, iniciaram uma saque de reanimação cardio, cardio pulmonar, né, mas o militar infelizmente não resistiu, deu algo no local. Olha só, fazer o trabalho...